Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa maravilhosa campanha Jogando com o Raik Alemão aqui no Hearts of Iron 4, mais um prazer ter vocês comigo No último episódio, galera, nós declaramos guerra ao tio do bigode, né, ao tio Stalin aqui Então, agora tudo pode acontecer, né, tem alguns lugares que a gente tá perdendo o combate Os lugares que a gente tá ganhando, isso aqui tá me preocupando um pouquinho Eu sinceramente acho que nesse lugar aqui, ó, a gente acaba perdendo mesmo A gente não tem tanta divisão aqui pra segurar, tá vendo, só tem uma divisão ali, isso aqui Bem preocupante, aqui, esses tanks aqui, eles não são perfuráveis, né O grande problema é que não tá chegando suprimento ali necessário pra abastecer esse lugar Eu tava dando uma olhada também, Minsk acaba sendo um importante centro aqui pra gente tomar, né Eu quero avançar aqui em Minsk o mais rápido possível E eu estava também pensando, galera, se nós vamos chamar alguns dos nossos puppets aqui pra guerra ou não E uma das coisas que eu decidi, que eu acho que vai, se bem que isso aqui vai ser empurrado Quase certeza que isso aqui vai ser empurrado Quase certeza, galera, que aquilo ali vai ser empurrado E me preocupa um pouco, pra falar a verdade Isso me preocupa um pouco, deixa eu até alterar isso aqui Porque aquilo ali vai ser empurrado com certeza, galera Essa parte aqui embaixo, ó Parte aqui embaixo, não tem soldados suficientes aqui, ó Bem aqui, bem nessa província aqui, ó Tem a impressão que isso aqui vai ser empurrado Talvez essa aqui sofra um pouco mais, mas enfim Elas províncias ali não estão boas, não O fato é, galera, eu tava dando uma olhada aqui Uma das coisas que eu quero fazer, modificar as divisões oficiais Quero clicar aqui, ó E aqui eu tenho organização flexível e tenho manobra de guerra As duas são muito interessantes Organização flexível Dá perda de organização quando em movimento, menos 15% E velocidade de exército, mais 5% Isso aqui dá mais 5% de velocidade de exército E dá coordenação 5% Coordenação é insano Porque justamente vai favorecer a velocidade com que você consegue fazer reinforcement e tudo mais Tá bom? Só que eu vou com organização flexível Porque perder menos 15% quando você tá em movimento é tipo insano, tá? Vamos pegar isso aqui Pegamos, né? Tranquilo Acho que daqui nós não queríamos nada Líder militar, oficiais de planejamento XP da galera E XP da galera De fato eu não queria nada, certo? Tranquilo, né? Fechou Outra coisa que eu quero fazer, galera Eu realmente vou chamar alguns puppets aqui Eu vou chamar esse cara pra luta Tá? Vou chamar ele aqui pra luta E vamos chamar a Romênia, tá? Tomara que esses caras não resolvam chamar ninguém por conta própria Se chamar, deu ruim Mas enfim, né? Beleza Então chamou As coisas estão acontecendo As batalhas estão acontecendo Esse lugar aqui me preocupa Tipo, muito Mas muito mesmo Eu vou tentar trazer um tanque pra cá Eu tô tentando levar tanque desse lugar pra lá também Certo? E assim que possível Eu vou atacar minha... Na real Eu preciso atacar esse lugar Esse lugar ataca dessa província? Não Ataca só dessa Que pena Ataca só dessa província aqui Ok Então todos vocês vão atacar aqui de volta Certo? Vamos tomar esse lugar aqui Inclusive já tomou, né? Já tomou Vou mandar pra lá rapidinho Tomei o centro logístico deles aqui Perfeito Então agora nós temos reabastecimento Essa galera tá tentando dar reforço aqui rapidinho, né? Eu acho que dando reforço lá já era Então que eles entrarem em combate aqui Tipo, os Panzers A União Soviética já não empurra mais Esse lugar... Olha só Não, ainda não empurraram, né? Ainda não empurraram, não Então galera, é o seguinte, né? Vamos atacar com todo mundo? Cara, não vale a pena atacar com todo mundo Seria bobagem fazer isso, né? Seria um erro, né? Pra ser sincero Deixa eu ajustar aqui essas aeronaves Você caça, vem pra cá E esse bombardeio tático aqui nós vamos mudar Nós vamos para... Bombardeio tático evoluiu automático? Ou eu já tinha pesquisado? Eu acho que eu já tinha pesquisado, né? Só tô... Só tô doidão, né? Acho que eu já tinha pesquisado Só tô doidão, ok Beleza E o que nós vamos fazer aqui, galera? Eu gostaria de tomar esse ponte aqui, tá vendo? Tomar isso aqui, ó Vai ser insano pra gente Então eu vou tentar... Talvez com vocês... Ataquem aqui, por favor, tá? Quero tomar esse ponto aqui Porque olha a quantidade de exército Que vai ficar preso, galera Muito exército vai ficar preso aqui A gente fazendo isso, né? Vai ficar bem interessante isso aqui Legal Já empurramos... Ah, infelizmente não deu pra prender Já empurramos E eu nem comecei a atacar, né? Detalhe é que eu nem comecei a atacar aqui ainda Deixa eu olhar na fonte supply aqui Isso aqui foi recém-pego, né? Hum... Tá sem conexão? Não tá não, cara Tem conexão Tem conexão Tem uma coisa que você tá enganado aí Se tem uma coisa que você tem É conexão Cara, tem alguns exércitos aqui Que estão loucos pra avançar, né? Principalmente o exército preto aqui O exército de Panzers, né? Ele tá loucão preparado aqui Estão falando Me solta, pelo amor de Deus Tá, tem uma galera querendo entrar na guerra Eu... Eu não acho que vale a pena Pra ser assim, cara Eu não acho que vale a pena chamar todo mundo A Bulgária, por exemplo Não... Bulgária, você é meu puppet? Deixa eu me lembrar Não, não Bulgária não Itália não Cara, Grécia Grécia sim Grécia é um bom puppet Pra se chamar pra guerra, ok Grécia, então sim, ok O que mais? Mozambique Cara, só vem Mozambique quer entrar Quem sou eu, né? Pra falar que não pode Pô, Nitorrinco? What? Império Nitorrinco? É sério que você... What? What the fuck, galera? Império do Vietnã Império do Vietnã não Império do Vietnã não Força inspecionada da Hungria não Império do Vietnã não Ok, então... Eles pararam o avanço, né? Viram que não deram certo Qual que é o lado bom disso, galera? O lado bom é o seguinte Agora eles estão um pouco... Eles não estão entrecheirados mais, né? Então eu posso ligar meu avanço aqui Eu posso ligar meu avanço É só Posso ligar meu avanço E o que que acontece Quando a gente avança de Panzer, né? Os caras não aguentam Os caras não aguentam Os caras não aguentam, galera Simplesmente não aguentam Olha lá Já estamos avançando Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha esse avanço aqui, ó Olha o avançozinho aqui, ó Ó, pronto Já estamos lá, entendeu? Já avançamos e já estamos lá Ó Olha o avanço Tem que tomar cuidado com o atrito, cara Esse é o único cuidado Que de fato a gente tem que ter aqui O atrito aqui É a única coisa que pode vencer a gente nesse jogo Olha aqui, ó Já estamos entregando supply por aqui, ó O que que acontece, galera? Entregando supply por aqui A coisa fica feia pros caras, entendeu? Deixa eu descer essas fábricas aqui E vamos arrumar, né? Vamos arrumar aqui o que está estragado, né? Importante Inclusive eu estou com edificação de engen... É... Com edificação, né? Vamos trocar isso aqui justamente para... Cadê? Reparos nas edificações, tá? Troca aí Let's go Tem alguns... Coisas aqui Sem ter o que fazer Deixa eu colocar aqui Eu não estou usando esses estaleiros, tá, galera? Eu vou colocar aqui alguns submarinos Why not? Você sai nos submarinos, por favor, tá? Não produzir um submarino enquanto isso Enquanto isso o avanço está acontecendo, né, galera? Esses caras não seguram Eles não conseguem perfurar, tá vendo? Eles não conseguem perfurar a nossa blindagem Nossa blindagem está top, galera Está top, está insana, certo? Aí o que acontece, né? Vai ter algum momento aqui Que a gente vai ter que dar uma segurada, né? E avançar com o restante Porque senão não vai Vocês estão aonde? Vocês estão aqui em cima, ok? E vocês? Vocês estão aqui no meio Perfeito Dá uma avançada aí Vamos dar uma empurrada aqui na União Soviética Tranquilo? Tem que ficar prestando atenção aqui Na quantidade de equipamento Que a gente está torrando Coisas desse tipo Grande suporte de guerra Tranquilo Fechou Pesquisa atômica Muito bom, tá? Propaganda de guerra contra a União Soviética Muito legal Vamos fazer isso aí sim Perfeito Outra coisa que a gente vai fazer, galera Que eu ainda não tinha mostrado aqui pra vocês, né? Mas nesse momento Nós vamos ativar isso aqui, ó Vamos elaborar A... A... Cadê? Aqui que apareceu um negocinho Mas enfim, né? O fato é que aquilo ali Vai nos dar uma vantagem As cifras inimigas decodificadas Ou seja, né? Agora... Agora A gente empurra os caras Agora a gente empurra os caras, galera Esses caras aí não seguram mais, não Eu peguei pesquisa atômica, né? Vamos trocar aqui Quero eu ir com os reatores já Eu acho que está meio cedo pra pegar Pra ser muito sincero A gente está pegando O radar está meio... Está meio tarde, né? Pra pegar Não sei se vale muito a pena ir Com os radares agora Vamos pegar a artilharia nível 3 aqui, hein? Artilharia nível 3 é uma boa Eu tenho que tomar cuidado, né, galera? Só pra não afundar muito aqui Deixa eu até dar uma segurada aqui Deixa eu ver como é que está A distribuição de suprimento aqui Não está das melhores, não, né? Falta... Falta a distribuição aqui nesse lugar, né? A gente está com um pouco centro ali na frente Conforme a gente vai capturando os centros Nós vamos colocando Um pouco mais ali, né? Tranquilo Está bem tranquilo O que é isso? Perdendo pros ataques aéreos Não é possível Tá bom Vamos colocar uns aviões aqui, então Ok? Colocar aviões Pauzinho aqui Colocar uns aviõezinhos aqui Coisa pouca Colocar alguns aviões aqui Não é muito, não Só uma coisa ou outra Perfeito, ok Legal Deixa eu ativar isso aqui Interceptação definitivamente Pobreza estratégico Eu posso mirar no que, galera? Ó, só ativa tudo aí Whatever Qual o cara que está aqui embaixo? Os azuis, né? Os azuis estão ali embaixo Perfeito Voltar pra cá Vocês vão acompanhar o exército azul Certo? Certo Então acompanha aí Vamos ver se vai continuar dessa forma Né? Vamos ver se vai continuar dessa forma aqui Se a gente vai continuar perdendo Aparentemente continua Não estão Pra agir? Não, estão pra agir Tá correto Sei lá Operações normais Normal, mas não tá tão normal Bom Eles estão avançando aqui Bom, agora sim Agora eles resolveram Ir pra algum lugar, né? Pronto Agora a superioridade aérea é nossa Legal Aqui a gente já tá tendo um pouquinho De dificuldade pra avançar Tá vendo, galera? Um cavalinho aqui Quero que um cavalinho venha pra cá E outro pra cá Capturar esses pontos aqui Infelizmente apareceu gente ali Ok Apareceu gente A gente dá uma segurada Não adianta a gente invadir O cavalinho tá vindo pra cá Pra cá e pra cá Já captura ali o ponto De entrega Apply, né? Touch Aparentemente Eles estavam protegendo aquele lugar Sabe aquele lugar ali Importante, né? E aí como é que tá o manpower? Caindo Subindo What? Tá queimando um monte de equipamento De infantaria Normal Estamos segurando aqui com os tanques, né? Não adianta avançar com os tanques Loucamente Porque senão O supply não aguenta, né? O supply não aguenta, galera Então tem que tomar muito cuidado Tá Esse lugar aqui é um lugar importante De a gente conquistar Então o que eu vou fazer? Vou atacar aqui com você Mais alguém aqui pra atacar? Tem Tem ataca de cá e de cá Isso aqui são marshlands Que é uma porcaria pra se atacar Mas eu acho que vai Ou não vai? Os tanques já entraram? As divisões de panzers já entraram Eles não sofrem dano, né? Eles não são perfurados Só que aqui é um lugar porcaria, né? É um lugar bem ruim E você, por favor, ataca aqui E vai Segue E aí? Panzers? Estão lá, ok? É Eventualmente a gente ganha Essa batalha aqui, né? Não é uma batalha muito Tranquila de se ganhar É uma batalha bem chata Pra falar a verdade Ah Como é que tá a entrega de supply? Tá de boa por enquanto Essa parte de baixo aqui Tá muito boa, inclusive Diga-se de passagem Agora Aqui no meio Como é que tá? Aqui no meio Já tá um pouco mais dolorido, né? Os caras não conseguem Mas eventualmente, né? Mesmo a gente forçando o ataque aqui Nós começamos a perder a organização Então eventualmente Nós Não vamos conseguir Simplesmente Cara Você Por favor, ataque aqui Deixa eu ver Esse motorizado também pode atacar aqui Vai Agora sim E aqui Esse cara Ele pode Atravessar Talvez Atravessa aqui E deixa eu pegar esse motorizado Vixe aí Vem pra cá E para esse cara aqui Importante Pronto Obrigado Para esse cara aí A gente não vai conseguir Avançar aqui, né? Deixa eu ver se a de córrego Aqui não tá ajudando Deixa eu colocar Esse Tanque aqui Só pra dar aquela Ó Só pra dar aquela segurada aqui Tanque Viu? Apesar de tudo Ele não vai conseguir forçar ali, né? Que pena Mais edificação, talvez? Seria ruim Mas vamos com as indústrias aqui mesmo E boa Ele não consegue forçar ali Apesar dele não sofrer dano, galera O atrito aqui acaba Me atrapalhando, né? Pegou mais divisões lá Então Esse ataque aqui Não adianta a gente forçar Deixa quieto O que que tá isso aqui? Aqui é um centro de abastecimento Mas a gente não tem o suficiente ainda Tranquilo Ah Cavalarias estão se ajeitando Tranquilo Fica bem de olho aqui nesses frontes, né? Bem importante ficar de olho Porque senão pode dar ruim Porque senão pode dar ruim, galera O tanque tá avançando Tentando avançar aqui, pelo menos Deixa eu ver se ele tá lá Uh Uma divisão consegue perfurar meus tanques Uau Essa divisão aqui pode perfurar meus tanques A divisão de tanque dele Nossa Pera Como é que é a blindagem dele? Blindagem de 21 Dureza de 54 Perfuração de 32 Uau Aqui tem dois de perfuração Nesse momento Os meus super tanques aqui Eles tem quanto de Blindagem? 30 Nossa Por dois pontos, galera Que dó Por dois pontos Por dois pontos Tá O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou reunir esses caras Eu quero que vocês ataquem aqui Nessa direção E daí venham pra cá, né? Aquele ali é o lugar que a gente quer chegar Aparentemente eles colocaram os tanques ali Então não dá pra perfurar Dá uma segurada Eu acho que esses caras estão agressivos, né? Vamos diminuir aqui Porque senão Só vai perder equipamento Vou também dar uma diminuída aqui Senão só vai perder equipamento Mesma coisa aqui Você tá normal Você Você Tranquilo Perfeito Esses avanços aqui, né? Esses avanços aqui são melhores Mas o avanço mais cauteloso É melhor nesse momento pra gente, galera Pode pegar aqui Essa infantaria Pega aí Recuperar a organização Recuperar equipamento Pra gente continuar o avanço, né? Seria interessantíssimo Recuperar É Pegar esse ponto aqui também, né? O ponto começar a abastecer a gente Seria muito bom E esse ponto aqui também Deveria começar a abastecer a gente Por que que não tá? Descer isso aqui de novo Continuar os reparos Reparos são bem importantes aqui pra gente Respecionário Eu não quero Juntar a guerra Eu também não quero Novo Império Persa Ah, esse cara aqui, né? Definitivamente não Você seria um tiro no pé E a Bulgária também, ó Enquanto tá de boa Enquanto tá de boa Tranquilo Deixa a galera se organizar É isso Não temos escolha Vendo a Eslováquia Hungria Exige a Eslováquia Por que que você quer a Eslováquia? Mas Eslováquia é sua Nem tem Eslováquia aqui Ah, ele pegou Ele pegou, ó Ele pegou, ó Ah, malandro Esses caras Dão uma organizada aqui Tentando Avançar ali Não, né? Era só um É só uma tentativa frustrada Tá bom Vamos fazer alguns avanços Aqui agora Primeiro avanço é aqui Primeiro avanço que eu quero fazer É aqui, né? Aí agora, galera Próximo avanço, né? Próximo avanço Deixar O Exército Branco aqui pra trás Próximo avanço é ali Quem chegar ali Já vai chegar tomando Tranquilo Já tamo lá Já tamo lá O que a gente vai fazer agora? Agora com esses caras aqui Eu vou deixar uma cavalaria pra trás Vou avançar aqui E com esses tanques aqui A gente vai avançar aqui Por quê? Isso aqui corta toda uma linha De suprimento Ali pra cima, tá, galera? Isso aqui corta uma linha De suprimento muito grande Deles ali pra cima É um lugar importante De suprimento pra eles Tanto que eles estão defendendo Ali com unhas e dentes Cavalinho Seria interessante Um de vocês virem pra cá Interessante Pra fazer isso Aparentemente a gente tá perdendo O avanço Uau Com os tanques Uau Todo mundo ali perfura Interessante Tá bom Então Uma pausa aí Tenta a gente Continuar Cara, o que aconteceu? O Japão Tá fazendo? Cara, o Japão Ele vai ganhar essa guerra? Vai Mas tá lento pra caramba, né? A gente conseguiu dar um delay Nele gigantesco ali Tá bom Uma cartada legal Vamos avançar com os exércitos azuis Aqui de novo, né? Porque aparentemente eles Deixaram aqui embaixo Um pouco mais fraco Então avança aí Os exércitos rosas Também estão felizes Aqui por avançar Então avança aí Pra galera ter que cuidar Daquilo lá Vocês querem? Eu não quero essas divisões Thank you Tem mais algumas fábricas Aqui perdidas Seria interessante Fazer mais tanques O que eu tô precisando Aqui de equipamento? Nada necessariamente Eu acho que eu vou fazer Galera Vou focar aqui Em fazer mais alguns Equipamentos de infantaria Porque eventualmente Nós vamos precisar Então Canhão ferroviário Também é bom, hein? Também é legal Vamos fazer uns canhões Ferroviários aqui então Será que dá pra fazer? Por que não? Certo? Faz aí Faz os canhões Ferroviários aí E vai guardando E daí eventualmente A gente vai Nós vamos tentar Fazer um pouco mais De equipamento de infantaria O que que tem aqui? Você concluiu Conclui aí Coloca repetir automaticamente Legal Pera aí Administração civil Cifra Força aérea Contato resistência Preparar governo de colaboração É isso aqui que a gente quer Vamos colocar lá Nossos dois caras Que não estão fazendo nada Esses dois que não estão fazendo nada Fica aí Quando estiver pronto Repetir Não pode Tá Faz aí Continua fazendo Esse governo de colaboração aí Pra ajudar, né? A capturar eles mais cedo Olha só Isso aqui vai diminuindo O país controla 93% Do negócio Captulará Quando tiver 38% Ou seja, já não é mais 20% Tá vendo, galera? Então aquilo ali diminui demais, né? Conforme a gente vai Tá mexendo ali Legal Não dá pra esticar muito aqui As linhas, né? Se eu esticar muito as linhas Eu vou tá Dando um tiro no pé Basicamente Basicamente Tiro no pé Esses caras atacarem aqui Em Mowgli A gente avançar aqui De uma vez por todas Ter acesso a esse suprimento aqui Tivemos acesso Tranquilo Como é que tá aqui? Em teoria Era pra ter acesso Pelo menos Aparentemente aqui Nós já estamos entregando Suprimento por aqui também Vou colocar motorizados Bem importante pra gente Como é que tá a questão De suprimento Aqui em cima Em cima É o lugar complicado, né? Tem um centro Um centro de entrega aqui Eu poderia tentar Deixa Eu vou tirar Você e você Vocês atacam aqui Vocês Um fica E o outro Ataca aqui E vocês Ataquem aqui Vai Vamos tentar forçar Isso aqui Que se a gente cortar Esse centro de suprimento Aqui deles também Eles vão tá Bem ferrados, né? Aparentemente O avanço não Tá dos melhores Provavelmente 84 ali De Wish Isso Acropalha um pouco Tudo bem 86 agora De fato Não tá Não tá Das melhores Mesmo As divisões De Panzer Aqui Não tem Supply O suficiente A gente Conseguir avançar Ali nesse lugar Isso é um Problemaço Esses caras Aqui se desorganizaram Que na verdade É bom Ataca aqui Essa desorganização Aqui na verdade É uma boa Coisa pra gente Daí a gente consegue Prender esses caras Aqui Ah, eles estão Recuperando ali Que eu preferia Tá Quero avançar ali De volta, né? Que não é o ideal Essa linha aqui Deu uma zoada, né? Essa linha aqui Deu uma zoada Na real Deixa eu organizar Aqui, galera Um segundo Aqui, galera Eu organizei as linhas Deixa esses caras Se posicionarem de novo Pelo menos pra gente Defender o que a gente tem Já, né? E seria interessantíssimo Tentar Entregar melhor O suprimento Pra esses caras aqui Tá complicada A situação A gente já tem Uma entrega Um pouquinho melhor Esse lugar aqui A gente pode começar A entregar com caminhões Vai ser mais rápido Esse lugar aqui Tá sendo um pouquinho Mais complicado, né? Tem um centro de entrega Exatamente aqui Na nossa frente, ó Nós deveríamos Estar tentando Talvez invadir Esse lugar, né? Vamos tentar fazer isso Vamos ver se esse avanço Aqui Ele acontece Talvez não É um centro urbano Bem complicado De se atacar 135 de UID Devagarzinho ali vai, né? Devagarzinho ali vai Tá bom Se a gente avançar ali E cortar o suprimento Da União Soviética Nesse lugar aqui Seria maravilhoso Existe um custo aqui De manpower E tudo mais Mas é um custo Que muitas vezes Vale a pena Pronto, ó Já avançamos, né? Já cortamos o supply Desses caras O supply aqui Pra gente também Não tá dos melhores, né? Mas pelo menos O avanço Foi um bom avanço Foi um bom ganho ali Elas estão segurando aqui Aqui tem outra zona De suprimento Eu não vejo como Exatamente cortar isso aqui Mas pelo menos De um jeito Que não fique tão ruim Pra gente Vamos olhar aqui em cima Tá tranquilo A entrega de suprimento Aqui nesse meio Tá horrível Tá horrível Aqui tá com 3 de 15 Esse lugar aqui Poderia ter muito mais exército Do que tem aqui embaixo Tá Já entendi O que que tá acontecendo Nós precisamos esticar um pouquinho mais Essa linha aqui, ó Essa linha aqui Ela tem que ser um pouquinho mais esticada Tá vendo? Pronto Agora sim Deixa esses caras Se distribuírem Daí a gente consegue Avançar um pouquinho mais A gente consegue avançar um pouquinho mais O que que você tem aqui? O que que você pegou? Guerrilheiro? Não Guerrilheiro eu não quero não Quem pegou mais nada? Você pegou alguma coisa? Pegou, hein? Pegou, hein? Especialista de infantaria Por favor Thank you Ainda pode pegar Isso aqui? Pera aí O que que você tem aqui? Você tem um monte de cavalaria E aí? Faz sentido Pega reagrupamento do exército Proporção de recuperação E tudo mais Parece interessante Vamos pegar infantaria E aqui você vai pegar Deficiados de unidades motorizadas Especialista de cavalaria Pega aí Especialista de cavalaria Porque aí você tem um monte de cavalaria Com você Legal, galera Então agora É a hora que a gente ativa, né? Você pegou? É maravilhoso Você pegar a marca da logística Mas especialista em panzer Já me agrada, né? Defesa de divisões de blindagem E etc Isso aqui é bem insano pra gente A gente quer Nós queremos especialista em infantaria? Também queremos, galera Só que especialista em panzer É um pouquinho melhor nesse momento, né? Justamente por causa da blindagem E tudo mais, né? Inclusive esses 10% de blindagem Torna nossos tanques Impenetráveis Pela defesa soviética, né? Ok? Vamos tentar dar uma avançadinha aqui Coisa pouca Tentar esticar mais algumas linhas aqui Legal Tranquilo Tô capturando alguns Algumas fábricas aqui Deixa eu ver o que dá pra pegar Seria interessante Produzir mais equipamento de suporte Tranquilo Vamos lá Cadê o suporte? Aqui é equipamento de suporte A gente vai Colocar mais algumas fábricas lá Pra produzir Perfeito E aqui na edificação, né? Todos esses caras aqui Pra gente arrumar o que tem que arrumar Aqui Tranquilo Arruma o que tem que arrumar Aí Legal Caras aqui estão prontos pra avançar Então avança A gente precisa avançar nesse lugar aqui mesmo Principalmente nesse lugar aqui, né? É um lugar que a gente tem que empurrar Senão fica muito esticado a nossa linha Já tá esticada, né? Já tá bem esticada Pelo menos agora Nós temos suprimento nesses lugares, galera Uh Eu jurava que aqui era um centro de logística Mas não é Cadê esse centro? O centro tá aqui, né? Tá aqui O centro não tá tão fácil Se a gente pegar, não E tem aqui um Smolensk também Se a gente chegar em Smolensk Ajuda Na real, galera Pra ser muito sincero Ajuda Vocês Eu quero que vocês cheguem em Smolensk, por favor Ou vai Chega lá em Smolensk Boa Como é que tá aqui? Galas, em teoria Não deveriam conseguir Perfurar ali, né? Então, eventualmente Eles teriam que perder esse avanço aí Eventualmente Deixa eu colocar Uma unidade aqui também Por garantia Porque aparentemente O avanço não vai acontecer Pena Talvez ali em cima O avanço É Ah, não Algumas unidades lá Começam a sofrer com Com um atrito Enfim, né? Coisas ruins acontecendo ali Como é que a gente tá de tanques? Tanque pesado 5.1k Não Tanque tá tranquilo Tanque tá tranquilo Mais uma divisão de Panzer aqui Que a gente poderia colocar Claro Tem, né? A gente poderia utilizar ela Passar uma linha aqui Quer saber? Vamos fazer isso Essa divisão de Panzer aqui, ó É essa divisão aqui, galera Cadê ela? Panzer divisão É exatamente essa aqui Então ela tem artilharia Tem isso aqui E tem isso aqui, né? Tá bom O que a gente quer adicionar nela? Vamos colocar aqui Companhia de manutenção E vamos colocar aqui também Talvez anti-tanque Ou talvez anti-aéreo Colocar anti-tanque, né? Pra ela perfurar infinito, né? A perfuração dela aqui Tá em 58 Maravilinda Tanques leves Tranquilo Eu acho que eu tô produzindo Alguns tanques Eu espero que eu esteja Produzindo alguns tanques leves Talvez não Ah, de fato não De fato não, galera Isso aqui já tá completo de 12 A gente poderia tentar Ir pra 15 Poderia tentar ir pra 15 Artilharia motorizada aqui Ataque leve bem alto Tal Tranquilo, né? Calma isso aqui Legal Salvou Deixa eu modificar um pouquinho Esses Panzers aqui, galera Um segundo E aí, galera Nossa divisão de Panzer Vai ser isso aqui Vai ser a divisão de Super Panzer Tá vendo? Ah, e aqui o rótulo de equipamento A gente vai colocar a lebrezinha Simplesmente porque assim Então vamos colocar eles aqui Vamos começar a fazer Esses chassis leves aqui Por favor E eu gostaria que De já colocar Várias fábricas Assim que possível Nesses caras, né? Inclusive Talvez Eu tire um pouco de você Vou tirar aqui Duas de você Algumas entradas Ou em alguma outra coisa Que eu mandei fazer, né? Foram equipamentos É, foram você Pera aí, um pouquinho Aí um pouquinho Que a gente precisa Produzir nossos tanques Então deixa duas você Duas você Perfeito Voltou pra cá Principalmente eu quero tudo aqui Mas primeiro as fábricas aqui Perfeito, perfeito, né? Então a gente tá fazendo Essas divisões Deixa eu Colocar essas divisões Aqui no chão Se bem que elas não estão prontas Não estão treinadas Tá bom A gente treina em batalha Melhor Vamos treinar essas divisões Aqui em batalha mesmo Vou fechar isso aqui Aqui eu tenho 48 divisões Também pra serem colocadas Vamos colocar aqui Aqui embaixo Aqui a nossa divisão De panzer Panzerinos Divisão de vermelhinhos Aqui mesmo Tá ótimo Deixa eu ver se eu tenho Alguém aqui com panzer Ok galera Parece que esse general Aqui é bem decente, né? Vamos colocar ele aqui Vamos ver o que dá pra pegar Especialista em panzer Maravilhoso Pega aí Guerrilheiro Será que vale a pena? Botagem entre tiramento Deixa pra lá, né? Tranquilo, ok Então esse cara aqui Eu quero que ele faça Uma linha justamente Nesse lugar aqui Perfeito E você vai atacar Justamente Numa direção assim Certo? Perfeito, ok Deixa ele ir pra lá E a gente vai Começar a avançar Mais ou menos Nessa linha aqui, né? Você pegou Nada Todo mundo avançando Todo mundo avançando Aparentemente O avanço está acontecendo Devagarzinho, né? Deixa essas divisões Chegarem lá, por favor Bom, guys Cheguem Divisões bem decentes, né? Defesa talvez Não seja das melhores Blindagem talvez Não seja das melhores Uma divisão bem decente Uma divisão que vai conseguir Fazer algum estrago Aqui no ataque, né? Principalmente no ataque Deixa as divisões Chegarem lá Se elas chegarem Elas já podem Começar a avançar Por favor Imagino eu que Que vai ser um avanço Aqui que Que vai render seus frutos, né? Infelizmente aqui Os caras conseguem perfurar Não, não conseguem Uau Não conseguem perfurar As divisões Mas vê elas sendo fracas Coisa Estou olhando certo? Não, é o contrário Na real Nossas divisões de Panzer Não conseguem perfurar Isso aqui Que coisa Qual que é A blindagem Disso aqui Perfuração 31 Dureza 41 Pera, vocês estão me atacando Tá Ah, só que minhas divisões Estão aqui embaixo Minhas divisões ainda estão Entrando em combate Tá bom Isso explica a situação Explica a situação A gente não tá conseguindo Perfurar isso aqui Não faz sentido Minhas divisões comuns Não conseguem perfurar aquilo ali Sério? Olha isso aqui, galera Vocês não estão conseguindo perfurar? Hum Tá Talvez eu tenha que colocar Um anti-tanque aqui então, né? Tanque Infantaria Antiaéreo Assim Pra ficar de 24 E a gente conseguir perfurar, certo? Perfuração vai pra 60 Equipamento tá tranquilo Anti-tanque Tá tranquilo Anti-aéreo Tá tranquilo Então Só vai Entrega aí Faz o delivery das coisas E a gente vai começar a perfurar isso aí Porque Ficar parado aqui nos tanques soviéticos Não tá uma Não tá sendo uma boa experiência não Só uma olhada aqui Como que tá a situação do supply Os melhores São os piores Vou pegar aqui também Os caminhãozinhos Aqui Esse lugar aqui é complicadíssimo Pra mim, né? A gente tá entregando Mas tá bem difícil Entregar tudo o supply Que a gente precisa aqui 29 de 15 Tá vendo, galera? Muita coisa Esse lugar aqui A gente já tá fechando Legal, né? Então fecha mais aí Que tá pouco Por enquanto tá tranquilo, né? Quase eu Querendo mandar Falta equipamento Uh Já faltou anti-tanque, galera Uau Inesperado Iris Tá faltando anti-tanque Bom Então faz mais anti-tanque aí Que é nóis Tanque leve também, né? Já Acabou A única coisa que a gente tá Não tá negativo aqui agora São os Carrinhos blindados Se muda nesse avanço aqui Pra gente Terminar com aquilo ali De uma vez Seria uma má ideia Perfurar aquilo ali De uma vez, né? O lugar aqui tá muito ruim O supply Pau Mas isso assim Insanamente ruim, galera Isso porque a gente já tá Ah Aqui não tá entregando De caminhãozinho ainda Pronto Entrega de caminhãozinho aí Legal Assim pelo menos vai começar A chegar um pouco mais de supply ali Talvez os caras não se matem Tanque leve não tá uma coisa boa não, né? Anti-tanque também Não tá bom não O tanque tá faltando O tanque não é uma coisa Das melhores Vamos mandar anti-tanque? Manda aí Tô precisando mesmo A gente não conseguiu perfurar isso aqui Uau Tá Esse cara tá querendo avançar Deveria já tá avançando, né? Avança aí Vamos fazer o estrago aqui, né? Tentar perfurar isso aqui de uma vez por todas Aqui entrou É Tá sendo complicado mesmo Só de quebrar esse Ele consegue perfurar nossos tanques leves São tanques leves, né? Afinal de contas Só que nossos tanques pesados Só que a gente não consegue Quebrar os tanques pesados dos caras Essa divisão aqui Chegou Ok Legal Preciso que alguém chegue aqui Por favor Thank you Olha só Estão querendo Estão conseguindo perfurar a gente Tá vendo? Não é o ideal, né? Longe de ser o ideal Vou clicar aqui Organização primeiro Pera Não pegou nada Tá bom Organização primeiro Pode ser Tá ótimo Perfeito Tranquilo Tranquilo Em cima Legal, legal, legal Galera, é o seguinte Vou encerrar esse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado Muito mais que um prazer ter vocês comigo Até o próximo episódio Com a nossa campanha Enfrentando o tio Hitler Deveria ser mais fácil Só que a gente tem que lembrar Que invadir a União Soviética Significa invadir o atrito Em pessoa Um abraço do Aki Até mais Tchau, tchau